100% Forró No seu abraço vem, só gosteira Com seu jeito de amar Quem é, meu, o seu beijo Quem é, meu, meu desejo Quem é, meu, meu amor É a terra do meu céu Do meu céu, é a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre chamarei Eu te amarei O 100% Forró tem a honra de receber hoje A minha amiga Tati Guel Ela que simplesmente faz parte do hall Das principais cantoras de forró desse nosso Brasil E tem uma história brilhante dentro do forró Principalmente aqui no Piauí E eu queria, Tati Nesse novo formato do 100% Forró Ao vivo, aos domingos Agradecer a tua atenção Eu sei que você está com a agenda aí Por exemplo O programa está Essa nossa entrevista está indo ao ar No domingo, ao vivo Mas no sábado você fez O baú da Tati, uma live Eu queria que você primeiro dissesse aí Desse momento que você está Você está com uma pérola, com um diamante dentro do baú Mas a pandemia não deixou Não deixou você fazer o lançamento oficial Como é que é isso? Você, por exemplo, está grávida de nove meses Mas não pode dar luz ainda nesse teu produto Como é que está sendo essa expectativa, minha amiga? Na verdade eu estou grávida já de quinze meses É um prazer estar aqui com você É um prazer conversar com você Te rever Nem que seja nessa situação Mas é sempre um prazer Mesmo que seja assim É complicado, né? Porque a gente tinha Nossa, a gente estava já com quase Sete mil ingressos vendidos Antecipados A gente já estava no ponto de fazer o evento E aí veio a pandemia Mas assim, a gente está bem esperançoso Outros países já voltaram E aqui, graças a Deus A política está tentando Os políticos estão tentando controlar Essa doença E aqui em Fortaleza, graças a Deus Está tudo bem normalizado Voltou quase tudo Menos escolas e eventos E os cinemas também não voltaram ainda Mas eu creio que É questão de tempo Porque os aviões já voltaram E não difere muito do cinema Claro que tudo com muita responsabilidade Porque a gente sabe Que a vida vem em primeiro lugar A saúde também Se eu olhar me citar Deixando eu vou Deixando eu vou Às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom De me seduzir De me fazer feliz O seu beijo tem medo Tati, a gente pode dizer Que você é uma Tentora privilegiada Porque antes da pandemia E a gente Na entrevista que nós tivemos Em 2019 Inclusive num show Que você veio fazer Em televisão Antes fechou a porta Da casa de shows Porque lotou Foi gente na espera Enfim Mas você tem uma legião De seguidores E esses seguidores Exatamente Você tem conseguido Mantê-los Durante essa pandemia Com o sucesso Que as suas lives Têm feito Não é isso? É verdade Inclusive eu optei Por julho Não fazer live Falei A gente não vai fazer Porque live Acaba que vai se tornando Uma coisa enjoativa Que todo mundo faz E todos Se não se mantêm Todos os dias Teve uma época Bem acho que março Não me lembro Bem acho que março Que todo dia Tinha várias lives As pessoas estavam Postando lista De quem estava na live Hoje a live é de fulano Ainda tinha mais de 100 pessoas Então assim Acaba que fico enjoado Eu optei por julho Não fazer live Vamos dar um pouquinho De saudade Dar um pouquinho De tempo É bacana Porque a gente consegue Ajudar muita gente A gente também consegue Se manter Com lives e tal Mas assim Acaba que dá Fico enjoado A gente tem esse respeito Pelo ouvido também Do fã Então a gente decidiu Fazer agora Eu ia fazer No dia do meu aniversário Que era dia 9 de agosto Aliás eu ia fazer Do dia 8 para o dia 9 Eu ia entrar na live Do dia 8 sábado E eu ia virar Para o dia 9 Mas como eu sempre viajo No meu aniversário Eu fiquei assim Meu Deus Faça live Ou não faça E aí eu fui vendo Que tinha muita live Naquele dia E eu falei Quer saber Vou viajar Dá uma respirada Com meu marido E aí a gente volta Graças a Deus Nós temos uma equipe Muito bacana Que é a Camarote Shows E a gente Eu cheguei para os meninos E a gente teve Várias reuniões Bem antes disso Da viagem Eu falei Gente eu quero assim 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 E a gente entregou Na mão deles E a gente chegou A loja de viagem Meu Deus Está tudo lindo Estrutura Cenário Tudo muito lindo Dessa vez Vai ter só um ambiente Mas isso é uma coisa linda Uma surpresa Quer dizer Foi uma surpresa Porque hoje Domingo Hoje nós já estamos No domingo Mas assim Tudo lindo A Camarote Ela tem me surpreendido Com toda a estrutura Com tudo Tudo que eu peço Tudo do jeitinho Que eu falo Eu quero um abajur Assim Desse jeito Nesse local Eles fazem do jeito Que eu peço Então eu estou muito feliz A Camarote Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te esquecer Não sou firme Uma louça Agora quem só é Você Eu aprendi a te ver Eu aprendi a te ver Vai, vai, vai Vai, tá te ver Acima Quantas vezes Eu briguei com meu coração Tentando Latei de frente Com a minha razão Coraço de montar Ele não morre em mim Tô mudando Tô cansando De viver assim Tati, hoje Dia 16 de agosto Nesse domingão É o aniversário De Teresina E Teresina Faz parte da tua trajetória Desde quando você Cantava em outras bandas Depois que você assumiu Sua carreira solo Também em Teresina Te abraço Eu queria que você Deixasse a homenagem E dizer, olha Tem o Vinícius E o nosso diretor de marketing Aqui, o Alberto O Vinícius Que é o companheiro dele É seu fã O Alberto estava me dizendo Que os teus Clipes Os teus shows Eles têm de frente e verso Sabe tudo Então são fãs E eu queria que você Mandasse o abraço Para o Vinícius Aí para o Alberto Vinícius e Alberto Beijo no fundo da alma Obrigada pelo carinho Até fundi da pergunta Do Wilson Falando justamente Dos sons da pandemia Durante a pandemia Eu fico muito feliz De conseguir mantê-los E de conquistar Cada vez mais Cada dia A gente conquista Você tira pelo Instagram Que toda semana Aumenta um pouco Os seguidores São fãs novos Que estão chegando Então assim A gente fica muito feliz Com isso Muito obrigada Vinícius e Alberto Eu também Que compartilha com a gente Muitos anos já A parceria E parabéns Teresina Minha segunda casa Um dia eu vou comprar Uma casa aí Quem sabe Eu tô sorrindo Eu tô vivendo Com a paixão Não sou eu Quem vou ficar Sofrindo com a solidão Eu tô sorrindo Eu tô vivendo Com a paixão Não sou eu Que vou ficar Sofrindo com a solidão Se eu aprendi Eu aprendo A te esquecer Não soube Me valorizar Agora quem só é você Se eu aprendi Eu aprendo A te esquecer Não soube Me valorizar Agora quem só é você Eu estive conversando Com o Berg E vocês estão tentando Exatamente ver Se vai ser liberado Pela Prefeitura de Fortaleza Pra que em outubro Se faça esse lançamento E desde já Eu digo que o 100% Vai estar aí Marcando presença Pra gente mostrar Para o nosso Piauí Como é que foi Essa tua festa de lançamento Que eu sei que vai ser linda E coisa boa Que eu fiquei feliz também É que como você falou Que tem quase 7 mil ingressos vendidos Ninguém quis O dinheiro de volta Não Eu quero o meu ingresso Deixa aí Isso É sinônimo de finalidade Isso Um respeito muito grande Que os fãs têm por nós Eu fiquei muito feliz Nossa Algumas pessoas Tinha umas 3, 4 pessoas Pediram ingresso de volta E a gente No começo A gente estava Até colocou o quiosque Devolver Porque de fato Ninguém quer o dinheiro De ninguém Mas assim Ninguém foi lá Se tiver aí Pra dizer que não foi ninguém Acho que umas 4 pessoas Só foram lá Acho que na época Estavam precisando muito Mas hoje não Hoje as pessoas estão Com respeito muito grande Na espera realmente De que Se faça Obviamente Com muita responsabilidade A abertura Dos shows As casas de shows Acredito eu Que eles vão tentar Limitar o público Que é o correto E que vão tentar Em grupos Eu não sei Como vai funcionar A fila lá fora Se vai ser por horário Por família Por grupo Não sei Mas acredito eu Que eles vão liberar Assim com muita responsabilidade Porque como eu já falei A vida em primeiro lugar A gente perdeu muita gente Nessa pandemia Mas a gente quer muito Nós artistas Queremos muito Que volte Óbvio Porque a nossa vida Tudo volta Porque a gente também Se você for comparar Os terminais de Fortaleza Meu Deus Eles têm durante o dia Quase que Um milhão de pessoas Andando por lá Porque a população daqui Anda muito de homens Os trens super lotados Os homens As topiques super lotadas Então acho que não difere Muito de um show Porém Obviamente Tem que criar Assim uma estratégia Para que as pessoas Não tenham tanto contato Uma coisa de muita segurança É até uma dica Para o pessoal de eventos Do Piauí Do governo do Piauí É criar Bolar uma estratégia Porque nós não temos Só músicos nessa área Nós temos equipe de segurança Nós temos garçons Que estão passando Por muita dificuldade Muita fome Nós temos uma equipe De empresários Nem todos são ricos A maioria vive da música Nós temos Muita gente A gente pode falar Todo mundo aqui O pessoal das barraquinhas O pessoal que faz Comida dentro do clube O pessoal que vende bombons É muita gente Então a gente tem que Também pensar nessas pessoas Não é só nós Nossa classe musical Não É todo um conjunto De pessoas que envolve Entendeu Então tem que ser realmente Tudo com muita responsabilidade Porque não é só o público Que vai se contaminar Nós também Nós também corremos o risco E a gente, claro Quem tem idoso dentro de casa Quem tem pessoas vulneráveis Pessoas doentes Tem realmente que ter Todo um cuidado Então pra voltar Tem que ser realmente Com segurança Joga em cima e sai do chão Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Então se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Eu queria aqui Antes desse encerramento Parabenizar você Porque quando você fala aí Que nós devemos nos preocupar Com os outros Você fez aí um trabalho De discussão Junto aos necessitados Que esse é o exemplo Que eu acho que quem tem Quem pode Que deve fazer É pensar no próximo Então eu queria aqui Te parabenizar pela caridade Que você praticou Durante essa pandemia E é assim que Deus Abençoando o seu trabalho Viu? É verdade Mas a gente tem que pensar No próximo Amém, senhor Muito obrigada A nós todos, né? Mas a gente tem que pensar Porque eu durante a pandemia Nossa, eu arrecadei muito Nas minhas lives Eu arrecadei muito alimento Então eu consegui Ajudar muita gente Mas o que que acontece? Nem tudo dura para sempre A gente dá um Uma cesta básica aqui Cinco quilos de arroz Três de feijão Farinha Acaba Isso tudo acaba Quem tem família grande Não dura 15 dias, entendeu? Então assim Tem gente que tá vivendo Do auxílio Mas tem gente Que não conseguiu auxílio Eu tenho músicos Que não conseguiram Não conseguiram Nem a primeira Nada de auxílio Então é muito preocupante Eu continuo mantendo Muita gente Mas eu não sei até quando Se não voltar Realmente vai muita gente Morrer de fome Passar fome Provavelmente Eu não entro até na lista Porque a gente não é rico não A gente se mantém Mas a gente tem fé em Deus sim Que graças a Deus A Rússia já anunciou Uma vacina Quem sabe Seja eficaz E todo mundo seja Ela falou também Que vai vacinar em massa E a nossa esperança Que realmente Chegue aqui no Brasil E todo mundo Possa se vacinar Porque Você jogou Meu sentimento Pois Juntou Que você já mesmo Mas agora Vim Que não valia A pena Te amar Tanto assim Eu me diguei Esse foi o nosso bate-papo Direto de Fortaleza Com a Tati Guel Mais uma vez Queria que mais uma vez Conversar com você aqui Eu passo até o 100% Porque é sinônimo de audiência Mas assim Muito boa sorte Eu espero que Esse teu baú É uma covardia Não tem como Meu amigo Sérgio Miranda Que é nosso diretor aqui Que aniversário Na última sexta-feira É outro também Que rapaz Ouviu o baú Da Tati Guel Se você não tiver Se você não tiver bem resolvido Você chora Você toma uma Porque é um repertório Que realmente faz a gente Eleirar Parabéns Verdade É verdade O baú Ele tem A gente Eu tava até conversando Com o Wesley E o Wesley Sapadão E ele falou assim Tati Vamos ver Porque o povo Tá ouvindo demais Esse baú Gente É uma coisa assim Que ele mesmo Curtiu a minha live Lá de Jericoacoal Junto com a Tiane E eu falei Gente, olha Eu fico impressionada Mas eu tenho medo Eu acho que eu tenho Que lançar alguma coisa Porque eu tenho medo De eles terem ouvido Tanto a pandemia Quando a pandemia Passar enjoada Tati Guel Ele disse Não, pelo amor de Deus Não pode enjoar Mas até quanto que vai o baú Aí ele Ah, esse baú Vai durar muito Ele disse Não, mas eu tô preocupada Porque eu tô ouvindo demais Mas eu sou muito grata Muito grata Deus tem me abençoado Com coisas que eu já fiz no passado Ele me abençoou agora de novo Porque o baú É justamente a minha história do passado E aí eu venho resgatando também Muitas músicas de outras bandas Que ninguém lembrava mais Como a música Da Moleca Sem Vergonha Que é uma febre neste baú Que é Estou sozinho Sem você Todo mundo canta Todo mundo toca E ninguém lembrava dessa música Nossa, eu cantei essa música Em solteirões há anos atrás E aí eu trouxe de volta pro baú E hoje eu vejo que tá todo mundo tocando Fico muito feliz em estar resgatando E que as pessoas também estão seguindo essa linha Porque música, assim, tá carente O nosso forró Ele tá carente de música apaixonada E o baú Ele traz toda essa paixão Toda essa envolvência De sentimentos De nostalgia De lembranças Sabe? Isso eu acho muito gostoso Então muito obrigada Obrigada a eles também Por divulgar meu trabalho Por me ajudar Sempre Te conheço já há mais de 15 anos E você sempre, assim, bem feliz Humilde E ajudando, assim, os artistas Com toda a igualdade Com todo o carinho Então pra mim, muito obrigada É uma honra, viu? Um beijo no coração Quem tá apaixonado aí? Quem tá solteiro? Quem tá com aquela paixão no coração Que não consegue esquecer? Canta, vai! Não lhe prometi verão nem primavera Eu tenho um mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E o que? E o pinto forte às vezes só escair As folhas no quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui Sem me dizer adeus Eu tenho um pão Se eu pudesse ter O mundo, os nossos pés Todo o olho que eu pudesse lhe entregar Eu juro te daria E sem falar nas cartas de sempre Nas palavras doces Que eu já falei Somente pra você Tati Guel que sempre toca na FM O dia 92,7 Eu não posso encerrar esse bate-papo Se não, eu pedi pelo menos Só uma capelinha pra gente Pra gente Porque durante esse nosso bate-papo A galera foi conferindo aí O baú da Tati Guel E encerrar com a capelinha Eu faço ao vivo, meu amor Eu faço ao vivo Peraí, deixa eu ligar Tá ouvindo daí? Tá, sim Vou ligar agora Esse negócio Porque aqui é o Vamos embora Puxa aí, solta o som, bebê Vamos aqui de um playbackzinho Vamos aqui de um playbackzinho Viu? Perezinha, muito saudade de vocês Piauí, ó Coisas lindas Direto do meu bebê Sucesso Vai, Tati Guel Vai, Tati Guel Vai, Tati Guel Vai, Tati Guel Mas não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me falta o coragem Pra se falar O quanto eu amo você Obrigado, eu disse Um beijo no coração Um beijo Obrigado, Pati Guel Essa é a preferida do Arthur, hein, meu filho? Eu tenho certeza que ele tá curtindo aqui na produção Arthur, um beijo pra você também Um beijo pra toda a sua família Um beijo Deus abençoe Valeu, tchau, tchau Fica com Deus Obrigada Oi, meus amores Eu sou o Tati Guel Estou passando aqui pra mandar Um beijo pra vocês Meu amigo Eus Ribeiro Do 100% Forró Estou também na programação Da FM O Dia Fica ligado, hein No piscando aqui do verde Entre o coração Você foi mais Que mais visão pra mim Sempre foi assim Sinto muito o teu amor Mas no seu tempo Acabou, acabou Lá em cima Lá em cima Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo Você Mas se não valorizar Vai me perder FM O dia 92,7 E o Dia TV Canal 23.1 E o dia Legenda Adriana Zanotto